E aí pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez no sul de Minas E eu estou com Mini Pro 3 E a gente Vamos subir aqui, faz 6 meses que eu tenho Eu nunca fiz nenhum Long Range com ele, faz 6 meses que eu estou com ele E a gente vai subir o Mini Pro aqui E vamos fazer esse Long Range aí Primeiro Long Range dele Se você gosta, curte drone Curte fazer uns voos drone Eu vou pedir aí, deixa um like Comenta aí o que você achou do voo E faz algum comentário aí Que você tem alguma curiosidade Sobre a área de drone aí Você tem curiosidade de fazer um Long Range Não tem coragem Comenta aqui embaixo se você tem coragem aí, beleza? Vamos subir aí pela primeira vez aí E só lembrando que ele está com a bateria Plus Beleza? E com rádio Smart Control Vamos lá Então pessoal, estou gravando com a GoPro aqui Pelo celular, né? Porque o rádio ele Não captura a tela com áudio Então a gente vai capturar o áudio aqui pela GoPro E vamos lá Que está formando uma chuva lá E naquela direção que a gente vamos Então vamos subir o Mini aqui já E vamos iniciar o Long Range aqui já Deixa eu colocar aqui para gravar também Vamos lá Vou colocar alto, né? E vamos Já achou aqui Ele já está com 26 GPS E vamos subir aqui Vamos subir Vamos decolar aí Prontinho Decolou Deixa eu ajustar a GoPro aqui Davando Vamos lá Vamos lá fazer o nosso Long Range aí Aqui é o sul de Minas Ó Tem umas casas ali, né? Deixa eu Vigar o rádio aqui A GoPro aqui para baixo, né? E vamos embora Vamos embora Opa Vamos ligar A GoPro aqui para o rádio aqui Tá indo aí E tem uma chuva lá embaixo Lá já Já está indo A velocidade boa Tá a 300 metros Deixa eu direcionar ele aqui, ó Aonde que eu vou passar lá Que eu sei que Tem uma torre Deixa eu baixar a câmera aqui um pouquinho É aqui que eu tenho de passar, ó Eu já fiz um Long Range com o Mini O Mini Eu tinha o Mini, né? E o Mini 2 E eu fiz o Long Range de 6 km Passando por ali, ó Por aquele trecho lá Ó, já está a 700 metros Deixa eu ver aqui se dá para aumentar o brilho de tela Tá no máximo Deixa eu ignorar Fecha Aí marcou a tela aqui Não pedi para marcar nada E hoje está um dia Choveu bastante, né? Ó Tem uns bois aqui, ó Eu já pousei aqui, ó Nesse milharal ali Eu pousei lá perto daquela arvinha, ó Aqui tem uma igrejinha, ó Do lado direito tem uma igrejinha Ó um milharal bonito aqui, ó Choveu, né? Está bem Está bem bonito aqui, ó A cultura aqui da região Bem legal Deixa eu levantar um pouquinho a câmera aqui E o rádio está bom Está com Opa Deu sinal fraco aqui já O rádio Não Opa Deixa eu subir aqui Vamos subir um pouquinho o rádio aqui Ah, porque tem um Tem um morro ali Lembrei agora Vamos passar 35 metros lá Pronto É bem ali, ó Entre aquelas duas arvinhas ali, ó Entra aqui as duas arvinhas lá E ó Que vocês estão vendo que já está Está chovendo Deixa eu abaixar aqui um pouco A GoPro Pronto para ver o rádio aqui Está vendo que Está chovendo Está chovendo ao lado, está vendo? Estamos a Um quilômetro e oitocentos Um quilômetro e oitocentos E Oitenta e nove de rádio Não, oitenta e nove de bateria, né? Oitenta e oito agora Eu vou subir aqui para cinquenta Porque o rádio já não está Não sei se é porque tem aquele Eu vou aqui um pouco para trás aqui Eu vou para trás Porque pode ser a copa do Eucalipto ali O rádio está amarelinho Então vou ver se eu saio da copa Da A copa do Ó, está vendo? Pode Subir um pouquinho para trás aqui E sair do nível da copa Do Pinheiro Do Pinheiro não Do eucalipto já Aqui eu tenho que passar aqui, ó Ó Aqui eu passei quarenta A quarenta E Tem uma torre de Tem uma torre ali de Energia ali, ó Ó Que legal Visual E lá embaixo A Fernão Dias Ó Tá vendo? Já estou vendo a torre lá Já, tá vendo? Ó Mas estou passando Cinquenta e nove metros De altura Ó Bem legal Está passando com segurança Está vendo uma altura Boa com segurança Aqui já tem uns fios aqui, ó É que eu já sei, ó Tá vendo? Aqui você tem que passar Trinta e cinco metros De altura Ó Nosso Long Range Já está Batendo três quilômetros aí E está cinco minutos gravando Oitenta E quatro De rádio Oitenta e quatro Oitenta e quatro Por cento de bateria Eu vou tentar subir um pouquinho mais aqui Porque o meu rádio O rádio sinal Tá amarelinho Vou subir um pouquinho mais aqui Quanto mais eu subo É melhor aqui pra mim Ó Já ficou branquinho de novo Não tem nada Que Impeça aqui Deixa eu subir um pouco mais Deixa eu Deixa eu subir aqui Aí o sinal Melhora Esse é o Smart Controle RC1, né E agora já tem o RC2 aí Que é do É o RC2 aí Que é do Do Mavic Air E do Mini 4 E do Mavic 3 Eu estou estranhando Porque Ele está oscilando Para amarelo E branco E Eu estou na altura boa aqui Estou na altura ruim não Ó Vamos ver Estou direcionando E já está Ele já está A 8 4 km E 80% De bateria Eu estou um pouquinho Com medo lá Daquela Daquela chuva Lá na frente Uma paisagem bem Tá bonita, né Tá bonita aí Devido às chuvas Que deu aí Na região aí É Às vezes ele Ele fica amarelinho Às vezes ele Ó E ele está 60 metros de altura Eu só vou Subir mesmo Se Ele tiver Perda de sinal Mas vou manter isso aí Já estamos a 4,4 km E comenta aí O que você acha Desse rádio smart Smart controle Aqui do Mini 3 Pro Porque agora tem O Mini 4 Pro, né E o que você acha dele Eu Tenho os Pros E tem os Contras, né Eu não gostei muito Porque É Se você Precisa Gravar A tela Você tem De gravar Com o celular É Com a GoPro Opa Vamos Tem uma perda aqui agora Vamos dar uma subida Você tem Você tem de gravar Ó 70 Média altura 75 80 Ó Eu estou 92 metros Agora Vamos ver 92 metros 75 5 km Vamos ver Se nós Chega pelo menos Lá na Fernão Dias Lá embaixo Tá vendo Ó Pior que Se eu for a 7 Tá bom Porque Eu estou vendo Aquela chuva lá Eu estou me preocupando Que eu estou indo Na direção da chuva Tá vendo Se eu for a 7 km Eu acho que tá bom Vamos ver o rádio Como é que tá O rádio Tá Amarelinho Não sei se dá Pra vocês Verem aqui O rádio Tá gravando Lá A GoPro Eu estou com a GoPro Aqui na cabeça Aqui ó Ó 5 Kilômetros e meio 73% de bateria E 92 metros de altura E o rádio Tá no amarelo Na metade Vamos subir um pouquinho Aqui pra ver Se o sinal dá uma melhorada Tem uns 100 metros De altura Tá bom Pronto aqui 100 metros E eu estou indo Ainda Na direção De uma chuva Ó Aquela chuva Tá lá na Tá lá na Fernão Dias Tá vendo Subiu um pouquinho mais Que deu uma pipocada De novo Ai Já deu uma Altitude 123 metros Tá bom 6 km A chuva Tá vindo Nessa direção Também Vocês estão vendo Aqui Tá vendo Ó Deixa eu dar Só uma viradinha Aqui Aí é Cambuí Tá chovendo Cara Ó Tá chovendo Tá vendo Tá vendo Cambuí Tá chovendo Ela tá quase chegando Lá Estamos quase chegando Na Fernão Dias Ó Ó Nos pastos lá E tá chegando A sete quilômetros Já Ó Ó o barulho Da chuva Tá vendo Rapaz Vai ser a quantidade De 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 Chegar Os sete E Voltar Ó Ó Aí o sinal Tá pela metade Sinal fraco Deixa Ó Subir Aqui 130 Voltou o sinal Pronto Sete quilômetros Vamos Voltar Sete Sete Quilômetros E cem A gente volta Porque dá chuva Pronto Sete Quilômetros E cem Vamos chamar o Go Home Aqui agora Retorne a base E ó E vem água Lá E agora Ele Vai subir Aqui né Depois Deixa eu já Trazer Na Minha direção Aqui Nossa Ele ganhou uma altura Legal aqui Deixa eu cancelar Aqui Vou trazer Aí agora Só vim Linha reta Aqui Vim Só Linha reta E agora Tá bom Que ele Tá vindo Com o sinal Mas tá Voltando A 62% De bateria Né Tá vindo Tremo Tango E cem Tango 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 Tchau, tchau. 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 As imagens aqui da GoPro, né? Eu estou apagando aqui e agora vai dar para gravar. Tchau. E vamos continuar gravando aqui. Olha o milharal aqui já Deixa eu já baixar aí que ele tá alto E ele vai chegar Tranquilo aqui Rapaz que sufoco hein Olha e os pingos Eu tô no modo esporte porque Se eu não Erro no contato Não Mas ela tá quase chegando Olha os pingos de chuva ali já Eu tô vendo a chuva aqui na minha frente Deixa eu erguer o rádio aqui Pra vocês verem Olha Olha tá vendo já tá quase chegando Olha a chuva Tá aqui na minha frente Olha tá chegando Tá chegando Ô glória Senhor do céu Voei na chuva Meu Deus Meu Deus O long range mais doido que eu fiz cara 7 quilômetros na chuva Esse foi doido cara Meu Deus do céu Tá no esporte Ele iria mais né Ó já deu erro no sensor De visor Entra em contato Erro Sensor Visor Cara Por causa da chuva Mas o importante que ele tá gravando Ele tá vindo embora Esse que é importante Deixa eu achar aqui Os dois eucaliptos ali Onde que eu tenho que passar Pra me localizar E aqui ó Ele já vai tá chegando Já Ó eu tenho que passar aqui No meio desses dois eucaliptos Eu tô lá na frente lá E depois eu tenho que descer rapidinho Porque minha GoPro Não Eu tô no eucalipto errado Eu tô aqui ó Eu tô ali ó Eu tô tão apavorado Pra chegar logo Que eu tô aqui ó É que tá chovendo pessoal Olha eu ali ó Já tô vendo aí ó Aí pessoal Ó o vídeo aí Espero que você tenha curtido aí o voo aí né Voei na chuva aí com o Mini E chegamos aí com 35% de bateria A gente foi a 7,100 km Isso aí Espero que você tenha gostado aí Eu vou desligar rapidinho aí E espero que você tenha gostado do Long Range aí com o Mini 3 Pro Que tem coragem O Smart Controle aqui Vamos descer aí Que a chuva vai me vindo ali já